em uma sala de aula havia várias crianças quando uma delas perguntou a professora professora o que é o amor a professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da pergunta inteligente que fizera se perguntasse a você o que é o amor qual seria sua resposta como já estava na hora do recreio pediu para que cada aluno pela professora pediu para que cada aluno desse uma volta pelo pátio da escola e que trouxesse o que mais despertasse nele o sentimento de amor as crianças saíram apressadas e ao voltarem a professora disse quero que cada um mostre o que trouxe consigo a primeira criança disse eu trouxe essa flor não é linda professora a segunda criança então falou eu trouxe esta borboleta veja professora o colorido de suas asas vou colocar em minha coleção a terceira criança completou eu eu trouxe esse filhote de passarinho ele havia caído do ninho junto com outro irmão não é uma gracinha professora isso é o amor e assim as crianças foram se colocando e terminada a exposição a professora a professora notou que havia uma criança que tinha ficado quieta o tempo todo ela estava vermelha de vergonha pois nada havia trazido a professora então se dirigiu a ela e perguntou meu bem porque porque você nada trouxe e a criança timidamente respondeu desculpe professora vi a flor e sentiu seu perfume pensei em arrancá-la mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse por mais tempo professora vi também a borboleta leve colorida ela parecia tão feliz que não tive coragem e não tive coragem de aprisioná-la vi também o passarinho caído entre as folhas mas ao subir na árvore notei o olhar triste de sua mãe e preferi devolvê-lo ao ninho portanto professora trago comigo o perfume da flor a sensação a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mãe do passarinho professora mas como mostrar o que trouxe a professora agradeceu a criança e lhe deu nota máxima pois ela fora a única que e percebeira que só podemos trazer o amor no coração com uma simples história comoventes ensinamentos essa ternura precisa ser plantada regada cuidada adubada todos os dias em nossa e não é verdade que depois de grande não se torce mais o pepino não é possível melhorar nosso gênio não importa se você tem 80 ou 90 anos cristãos convictos encontram na fé e tentando viver como cristo viveu a saída para alcançar esse propósito mas como aqui não é uma pregação podemos observar isso aqui como uma técnica para eliminar hábitos como falar duro de alguém pelas costas você acha legal falar num tom duro ou sarcástico falar coisas mesquinhas ou negativas a respeito da vida ou de outras pessoas murmurar coisas desrespeitosas a meia voz fofocar e toda espécie de formas negativas de discursos diria o autor Richard Clarkson autor do livro não faça tempestades em copo d'água e ele diz mais infelizmente esses hábitos por mais que possam parecer inocentes ou inofensivos tem consequências nefastas e o caso de falarmos duros com pessoas da nossa família então ninguém ninguém especialmente os membros de sua da nossa família aprecia ser atacado ser o receptor de um ataque verbal incentiva reações e até retaliações quando se fala num tom duro mesmo que seja leve isso rompe a harmonia de nosso dia o oposto também é verdadeiro ninguém é perfeito claro que não tropeçamos aqui e ali a maioria de nós no entanto eu inclusive tem espaço bastante para crescer viva com simpatia e amor e isso é possível não importa a idade agora claro isso não quer dizer por exemplo tratar seu filho aí de 60 anos o caso da vovó de 80 a 90 tratar o filho de 60 anos de idade como se fosse um bebê que onde que onde não sem exageros tratar com amor não é ser meloso ou grudento de tal forma que quando chegar chegamos perto de alguém esse alguém esse alguém corre da gente para não correr o risco de ficar grudado na melosidade do nosso tratamento o resumo disso tudo já foi escrito há milhares de anos ame o teu próximo como ama a ti mesmo ou trate seu próximo como gostaria de ser tratado e lembre-se da lição da menina só podemos trazer o amor no coração pense nisso observe no seu círculo irmãos pais filhos o genro a nora enfim netos pessoas vizinhos quantas pessoas que de repente precisam apenas um toque oi desculpa aí eu naquele momento fui duro fui rude eu não compreendi ou não fui compreendido me desculpa perdão ou eu te perdoo a harmonia é fundamental para uma vida feliz mesmo que você seja um homem rude alguém lá da fazenda um peão não vai deixar de ser homem se for um pouquinho mais delicado tratar as pessoas com mais cuidado e começar ó perseguir aqui na sua mente opa opa lá vou eu de novo tratando mal quem é importante para mim e que na absoluta maioria das vezes não merece um tratamento sarcástico um grito uma palavra uma voz alterada com palavras duras vamos fazer um mundo melhor conto com você conte comigo vamos fazer nossas vidas melhores com paz harmonia e o amor que a gente traz somente no coração ... amém 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 a